Certos dias Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração um dia Desses para Preciso de ver Essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Marcar Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me conhece Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Pra sempre eu serei A sua amada Pra sempre eu serei Para sempre eu serei Para sempre eu serei E a sua amada Para sempre eu serei Quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol Tocando a alma, será que é difícil entender? Parece mágica, essa paixão em que é Sem todas as estações, não sei o que fazer Parece mágica